E aí Paradeiro do contente biológico desconhecido garantir a segurança Instalando barricada na porta Plantando interceptador Nova travação ativa Ah, mentira, vai tomar no cu, não morre essa praga Não, Thiago, no outro corredor? Não, no baixo Não, pela frente ou por trás? A capital foi Subiu o elevador, subiu a escada, rapaz Tá lá atrás? Eu fui sem bala, fui sem bala Olha lá, acabou minha bala aí, ó Caralho, caiu o busto, né? Ah, não Fui sem bala Foi...